Algumas descobertas arqueológicas impressionam não apenas devido somente a sua história, mas também pelos mistérios que existem por detrás delas. No vídeo de hoje, você irá conhecer 7 descobertas arqueológicas recentes que irão realmente te impressionar. Mas antes de assistir a esse vídeo, inscreva-se em nosso canal para nos ajudar a chegar a 4 milhões de inscritos. Já vai deixando aqui o teu like e ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. E também te convido a nos seguir na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Recentemente, arqueólogos espanhóis da Universidade de Sevilha e do Instituto Andaluz do Patrimônio Histórico localizaram um edifício submerso no canal Sanctipetri, na Baía de Cádiz. Mas o que é mais interessante nesta descoberta é que os arqueólogos acreditam que o templo encontrado seja o verdadeiro templo de Hércules, um dos grandes mistérios da arqueologia. Segundo os pesquisadores, todas as informações arqueológicas encontradas e as imagens obtidas com modelos digitais têm levado os mesmos a realmente acreditar nisso. Os cientistas encontraram vestígios de um grande edifício que possui cerca de 300 metros por 150 metros. Eles acreditam que o edifício seja do século IX a.C., data em que a população romana realizava cultos e rituais à figura mitológica de Hércules, filho de Júpiter. A investigação começou há dois anos, mas só recentemente esse edifício foi encontrado e segue sendo estudado. Estátua sem cabeça de quase 2 mil anos Uma impressionante estátua sem cabeça de aproximadamente 2 mil anos foi desenterrada na antiga cidade de Patara, na Turquia. A equipe de arqueólogos afirmou que a estátua é muito rara e foi esculpida em mármore, além de apresentar um ótimo estado de conservação. Para os cientistas, essa descoberta é considerada uma das maiores dos últimos tempos. As pesquisas indicam que a estátua pode ser uma referência à esposa do antigo imperador romano. Por isso, os especialistas estão reunindo esforços para compreender a origem e a história por trás dessa escultura. Milhares de textos no Egito Equipes de arqueólogos alemães e egípcios encontraram num sítio arqueológico do Egito diversas evidências históricas e mais de 10 mil fragmentos. Os milhares de textos foram encontrados em vasos de argila contendo escritos em diversas línguas. A descoberta que foi divulgada pelo Ministério das Antiguidades e Turismo do Egito chamou a atenção pelos manuscritos em egípcio, grego, árabe e em outros diversos idiomas. Até o momento, acredita-se que o achado esteja relacionado com a rotina econômica e comercial da população egípcia, pois os textos revelam transações financeiras dos habitantes dessa região. Apesar de ainda não ter sido analisado mais aprofundadamente, os pesquisadores já encontraram várias evidências de fragmentos do período romano e do período bizantino. Segundo o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, Mustafa Vaziri, esta é considerada uma descoberta realmente muito importante, porque lança luz sobre a economia e também sobre o comércio na cidade antiga de Atribes, no Egito. A descoberta de uma cidade submersa Há cerca de 3 mil anos, a cidade grega de Pavlopetri foi atingida por um desastre natural que a inundou e fez com que ela fosse varrida do mapa. Atualmente, ela é considerada uma das mais antigas cidades submersas que se tem conhecimento, fato este que traz ainda mais importância a um recente estudo que buscou reconstruir a cidade com o auxílio das novas tecnologias. Os pesquisadores envolvidos neste estudo utilizaram uma técnica de mapeamento que utiliza um sonar e também elaboraram um modelo 3D desse local. Os cientistas descobriram que a cidade era incrivelmente bem planejada para um povoado da Antiguidade e que tinham tecnologia até mesmo mais evoluída que outras comunidades daquela época. A descoberta realmente impressionou e surpreendeu até os cientistas mais experientes. Múmia foi encontrada em posição estranha. Uma equipe de arqueólogos encontrou uma múmia pré-incaica enquanto realizava escavações no antigo complexo, nos arredores de Lima, no Peru. Mas um fato peculiar chamou a atenção desses pesquisadores. O corpo estava completamente amarrado, em posição fetal e com as mãos cobrindo o rosto. De acordo com os arqueólogos, essa múmia tem idade estimada entre 800 e 1.200 anos e foi encontrada a cerca de 2 metros de profundidade no sítio arqueológico de Cajamarquilha, ao leste de Lima. Segundo os pesquisadores, a múmia pertence a um indivíduo da cultura xácla que antecedeu o Império Inca. O fato da múmia ter sido encontrada completamente amarrada ainda é um mistério. Mas se sabe que Cajamarquilha é um dos sítios arqueológicos mais importantes do Peru. Diante desse achado, os pesquisadores pretendem estudá-lo com o objetivo de aprender mais sobre os povos indígenas que viviam na região antes do surgimento do Império Inca. E assim, quem sabe, será possível desvendar o mistério dessa múmia. Tesouro Celta de 2.000 anos Enquanto observava pássaros num pequeno vilarejo no interior da Inglaterra, o homem encontrou nada menos do que 1.300 moedas de ouro, com a idade estimada em 2.000 anos. Segundo os especialistas, o Tesouro Celta está avaliado em cerca de 1 milhão de dólares. Utilizando um detector de metais, o homem acabou encontrando uma jarra com cabo de cobre e dentro dela havia uma verdadeira fortuna em ouro. As moedas datam da época da rainha Celta Bodiceia, que estava em guerra com o Império Romano por conta do ano 60 d.C., segundo Julian Evans Hart, editor da revista Caça ao Tesouro. Dizem que o mesmo poderia fazer parte do fundo de investimento daquela época para financiar o conflito. Que homem de sorte, não é mesmo? Já imaginou como seria encontrar um tesouro tão valioso como este, de repente? As misteriosas estátuas de madeira Ao menos 19 estátuas de madeira foram encontradas em uma cidade abandonada que é considerada um dos maiores sítios arqueológicos do Peru, chamada Shan Shan. Os cientistas realmente se surpreenderam ao se deparar com as estátuas alinhadas uma ao lado da outra em um corredor que os levava direto a um pátio que já foi utilizado como local de práticas religiosas. O corredor onde as estátuas foram encontradas estava decorado com desenhos em formato geométrico em alto relevo. De acordo com o Ministério da Cultura do Peru, a cidade de Shan Shan é um patrimônio mundial da Unesco, mas no passado era uma capital rica do reino de Ximu e provavelmente era a maior cidade da América pré-colombiana. E de acordo com as crenças da população de Ximu, o responsável pelo povoamento da terra era o sol e ele havia realizado isto com três ovos. Um ovo era de ouro que representava as elites, outro era de prata e tinha como representação as esposas e o ovo de cobre representava os demais habitantes da terra. A sociedade na época era estamental, rígida e hierárquica em relação às suas camadas sociais. Sua queda teve como responsáveis os incas que conquistaram e destruíram todo o império, levando seus artesãos para a capital de Cusco. As estátuas encontradas se parecem muito com figuras femininas, mas ainda são um grande mistério para a arqueologia. Os arqueólogos acreditam que talvez elas possam ter vindo de um período ainda anterior à da cultura de Xanxan, no ano de 1100 d.C. Mas, de qualquer modo, tudo indica que elas são as representações de figuras importantes para aquela época. Será que as estátuas representavam deuses para essa população, para esse povo? E por que, afinal de contas, elas estariam, então, escondidas? Estas são, sem dúvidas, algumas das estátuas mais antigas e mais curiosas que já foram encontradas nesta região. Mas, enquanto este mistério não é totalmente desvendado, nos conte a sua opinião aqui nos comentários. Qual será a sua verdadeira origem? A origem destas estátuas? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando teu like, teu comentário aqui abaixo, te inscreve aqui no canal, também clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Eu te convido, nos siga também no Instagram do Mundo Desconhecido. O link está aqui abaixo na descrição. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Um abraço para você.